Fala galera ligando em gameplay game fala com vocês é o Limp e voltamos aqui com Fallout 4 então vamos nessa já vamos começar aqui já no diálogo eu tô com a minha roll pit aqui anti-radiação para variar né nós estamos tentando buscar informações sobre o Virgil como assim meia agora eu faço o que aqui? eu faço o qual seria o objetivo aqui? nossa eita miséria como sobreviver a toda essa radiação esse é o prefeito único do ato para nós verdadeiros crentes ele nos trouxe para esse lugar um lugar que não pode nos ferir para o que veneremos para que possamos difundir suas palavras aos outros essa é a nossa missão transmitir a mensagem do átomo ao mundo que não deseja ouvir mostrar o poder do átomo a todos tá mas agora o objetivo é nós tá mas o objetivo agora é nós ir lá na casa do caramba se bem que tem uma entrada ali acho que ali vai dar para passar aqui tem alguma coisa ou não? aqui é uma casa qualquer né caraca mano vai ter que subir muito meu tem um civilzinho aqui caraca mano vamos ter que ir muito longe vamos ter que ir no extremo do mapa meu caraca a nem que tá vindo comigo né caraca aparentemente eu joguei um ele tá lá embaixo meu caraca isso aqui vai ser uma doideira hein meu Puta merda. Meu, tá distante isso aqui, hein, meu. Na moral. Olha aí a minha vida como é que tá. Puta merda. Andamos aqui próximo já. Sempre dá um savezinho rápido, né. Ele deve tá aqui embaixo, né. Que viagem é essa? O bagulho fica brilhando. Putz, cuidado. Nossa, mano. Nossa. Olha, ele tá aqui. Vem, vem, vem. Nossa. Que viagem. Vamos ver. Putz, será que são todos inimigos? Aparentemente não, né. Caraca. Deixa eu dar um savezinho aqui, senão... Ah, já tem um save já. Vamos trocar de roupa aqui. Colocar uma roupa que tem carisma. Porque, possivelmente, nós vamos ter que falar alguma coisa com ele ali. Se mim não tem mais nada que eu tenha carisma aqui. Puta merda. Ok, eu sei que você é do instituto, então cadê o Kellogg, hein. Preste apurar em mim enquanto você me distrai, não vai funcionar. Eu não sou burro. Sei que eles não mandaria alguém atrás de mim. Vai devagar, o Kellogg está morto. Morto? Ele está morto? Não vinha mentir pra mim. Não estou mentindo. Matei ele com minhas próprias mãos. Você, o Kellogg era desumano. Não foi por nada que o instituto usou para fazer o trabalho sobre eles por tantos anos. O cara parece um super mutante. Sabia que eles me enviariam atrás de mim. Tentei me preparar pra isso, mas mesmo assim eu não tinha certeza que você ia conseguir. É, agora você. Você o matou, é? Então, o que quer comigo? Por que ir embora? Por que você deixou o instituto? Eu sei que ele veio de lá. Você sabe que eu escapei, mas como? Não, não importa. Eu não vou voltar. Eu não posso voltar. Olha pra mim. Nossa, nossa, a carisma está baixíssima, né. Relaxar, o que que é isso? Precisa de todas as informações que tiver, qualquer coisa que me ajude a entrar no instituto. Peraí, o que? Você quer entrar no instituto? Você pirou? Sem falar de comum, isso é praticamente possível. É quase certo que eu morreria imediatamente quando eu chegasse, mesmo se conseguisse entrar. Que motivo você poderia ter pra me justificar um risco desse? Estou tentando achar meu filho, o instituto sequestrou. Oh, oh, não. Eu não fazia ideia, eu aceito muito. Sim, o instituto já sequestrou pessoas da comunidade antes. Se o seu filho é uma delas, eu entendo porque você quer entrar lá. Posso ajudar mais? Vou precisar de uma coisa em troca. O que você quer de mim? Antes de ter que escapar, eu estava trabalhando no solo, o solo que seria a cura para a minha condição. Então, eu consegui trazer ele comigo, ainda está no meu laboratório. E, bom, olha pra mim, eu preciso dele. Preciso que você encontre ele pra mim, caso eu consiga entrar no instituto. O que me diz? Você me ajuda e eu te ajudo. Certo. Certo, venha comigo, vamos falar dos detalhes. Vamos começar do início. Você sabe como os sintéticos entram e saem do instituto? Sim, eles usam algum tipo de teletransporte. Ora, ora, porque a gente sabe disso, é um segredo bem guardado. Você certamente fez o dever de casa. O transporte geralmente chama de retransmissão gliconar. Eu não entendo tanto ser isso pra trás, mas sei que funciona. Ele te desmaterializa em um lugar e te materializa em outro. Sei que parece loucura, mas é a realidade. A retransmissão é a única forma de entrar e entrar no instituto, entendeu? Única. A única. Esse game vai ser cruzado. Bom, você já viu um caçador do instituto? O que é isso? Um segredo do instituto. Os caçadores são sintéticos do instituto projetados para uma única coisa, é caçar. Algumas operações dão errado, o sintético some e para isso existem os caçadores. Eles são muito bons no que fazem. Você vai ter que matar um. Por que eu preciso matar um deles? Porque você quer entrar no instituto, lembra? Eles são a sua entrada. Então, os caçadores têm um hardware especial, que eu conecto diretamente ao retransmissor no instituto. Ele é anexado ao meu chip e a cabeça dele, né? Você precisa desse chip, mas pra construir um, vai ter que encontrar um caçador. Então, vai dar merda isso aqui. Mas eu não sei exatamente onde você pode encontrar-me. Eles não foram enviados atrás de mim, então ficar esperando aqui não parece um bom plano. Você vai ter que ir atrás de um, posso dizer, por onde começar, ele tem que ajudar um pouco a encontrar um. Mas você vai ter que fazer o trabalho sujo. O que eu preciso fazer? Preste atenção. O principal ponto da distração são os caçadores andando no índio do ITC, diretamente acima do instituto. Então, você vai ter que ir até lá. O problema é que a retransmissão causa bastante interferência por todo o espectro eletromagnético. Você tem um hardware nesse PPO aí, né? Quando chegar nas ruídas, ajuste para a porção final da frequência e escute. Você vai conseguir ouvir a interferência. Siga o sinal e você vai encontrar um caçador. E aí você só vai precisar não morrer. Não vou mentir, já as suas chances não são boas. Mas se conseguir, não se esqueça do que eu falei sobre o soro, crescido muito dele. Eu realmente espero que você encontre o seu filho. Bom, completamos o seu filho. Então, né? Se não for, eu vou até para o level 12. Vai até o ITC. Se bem que eu não posso pegar nada, né? Cara, o cara deve ter umas armas aqui. Qual é a que é o objetivo aqui? Pelo menos estamos no level 12, né? O objetivo é ir aqui. Então, acho que mais ou menos quando estiver próximo de lá, eu volto aqui. Eu vou ter que sair daqui, usar viagem rápida. Então, recuperar minha vida também. Ah, já foi recuperada. Não, acho que quando é muito de level, a vida se recupera. Então, quando eu estiver quase perto desse tal caçador, eu volto. Bom, estamos aqui no nosso objetivo, né? Ruínas do ITC. A parada é aqui mesmo, hein, pessoal. A parada já deve estar nessa resistência aí dentro. Tem certeza. Caraca, que miséria, mano. Acabei errando. Caraca, mano. Tem até cara lá em cima. Puta merda. Oh, miséria. Pelo menos o level é baixo desses caras aqui, né? Caraca, Nick. Tô tomando tiro pra caramba, mano. Caraca, moleque. Ah, o miserável não consegue me acertar ali, não. É o que? O objetivo será que é aqui? Acho que é aqui mesmo, hein, pessoal. Eita, travou tudo. Eita. Nossa. Quase outra vez, hein, velho. Se bem que eu acho que é nesse elevador que vai ser a parada. Peraí, peraí, tem um cara aqui. Se ele vai, estouro ele. Peraí, peraí. Pega o item lá do cabaço. Bom, obviamente, eu acho que deve ser nesse elevador aqui que nós... Entra, entra, entra. Esse elevador aqui que nós subir. Porque não tinha como subir na parte lá de cima. Pelo menos eu vi... Não tinha nenhuma parte. Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou encerrar o vídeo por aqui que já está quase 20 minutos. Então, não se esqueça de se inscrever no canal e também deixar um gostei, beleza? Qualquer coisa aí, deixe aí nos comentários. Qualquer dúvida, uma sugestão de algum vídeo. Então, não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu. Falou. No próximo vídeo aqui nós vamos enfrentar esses... Possivelmente, eu acho que é aqui que nós temos que entrar. Para nós achar o caçador. Então, valeu. Falou.